Música As ações do governo federal para proteger crianças e adolescentes durante a Copa do Mundo, principalmente da exploração sexual, são tema de entrevista à imprensa que começa daqui a pouco aqui no Forte de Copacabana, no Centro Aberto de Mídia. As medidas de enfrentamento à violência sexual envolvem três eixos principais. O fortalecimento do sistema de garantia de direitos, o recebimento de denúncias por meio do Disque 100 e do aplicativo Proteja Brasil e o aprimoramento da legislação. Mais tarde, ao meio-dia, acontece o painel Promoção Comercial do Brasil na Copa, organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. O presidente da Apex, Maurício Borges, conversou antes com a gente e falou sobre a expectativa de agora em relação à Copa das Confederações no ano passado. A Copa do Mundo, que tem uma visibilidade ainda maior, nós vamos dobrar, pelo menos dobrar, o resultado das exportações brasileiras e o número de países é muito maior. Então, essa exposição mostra que há um interesse muito grande do mundo em conhecer o Brasil, em conhecer a qualidade dos produtos e a nossa criatividade e a nossa tecnologia. Você vai mostrar também um país que tem uma tecnologia ímpar no seu sistema de imposto de renda, no seu sistema bancário, no seu sistema de eleição. Então, nós temos aqui que mostrar ao mundo o que nós temos de tecnologia. Uma Embraer, que é a segunda ou terceira maior empresa do mundo. Esses são os grandes valores que nós temos, que é a criatividade, que é a tecnologia e é o jeito brasileiro. Do Rio de Janeiro, Thaísa Dias, na Copa das Copas. Do Rio de Janeiro, Thaísa Dias, na Copa das Copas.